o combo fofo vou jogar então eu tenho que acertar né um pouquinho Toma Explodir Ai, tem que explodir, chat Em todos os lugares que tem isso daqui A gente tem que explodir Com certeza Terminar de testar a lança Venham Vamos ter que inventar alguma coisa ali Terminar de testar a lança Já tá Cara Cachorrinho safado A lança é boa Toma Ok Onde tá o ninho? Aqui, aqui Agora que eu vi Agora que eu vi Para de perder tempo E arrebenta logo isso Antes que saiam mais monstros Eu vi ali, chat Era bem aqui embaixo Aqui Aqui Atirar a lança Em uma coisa assim Com certeza Vai mudar a sua situação Num piscar de olhos Para Tô louco Faz mal para você Isso daí Passar para lá Que eu acho Tentar aqui, chat Aí Interessante Com muito boa Vem me play agora Essa lancinha Um gote asgardiano Mais algum palpite Enfeite Me sinto Ah O certo Fica maior Quanto mais você tira Ah É o tempo Porque quanto mais você se distancia das coisas Mais elas ocupam a sua memória Não Ficou bom mesmo Agora o que eu falei É bobagem Deixa pra lá Ok Continuar então E ali foi de onde nós viemos Não vai jogar em lugar nenhum Então tem que ir para aquele ladinho ali Onde nós liberamos Qual será que vai ser o próximo inimigo aqui em Porps Shimmery Falando neles Tranquilo Tranquilo Qual será que vai ser os próximos inimigos Ah Boa Boa Caraca É tudo uma questão do ângulo certo com essas coisas Tem que acertar de frente De frente o que? Tá louco? Tô te dizendo Você tá muito pro lado Eu não vejo um ponto frágil aqui em baixo Continue procurando Nossa Certeza que nunca fez isso antes Tentando Eu nem sei o suficiente para se balançar Escalar Ou seja lá o que mais Boa Cuidado embaixo tá aqui para isso cuidado em baixo tem brok cara aí o chat Ótimo, você pegou ele Ah, olá Foi mal, juro que eu não quis te assustar Não assustou Certo, você pode levar ele de volta pro Ratatoscir quando quiser Tá bom Obrigado Ratatoscir Interessante chat Interessante Interessantíssimo essa lança aqui Sim Simplesmente a Braba Vamos pra lá Ok O que aconteceu lá na forja com a dama Só eu posso contar essa história, certo? Concordo Bom Por um tempo, talvez Mimi Ah, tá bom Esses bichos feios Talvez os sinistros acabem de ver Esse aqui, chat Não dá muita coisa não, né? Vai ser 2x1 aqui? Vai ser 2x1 aqui? Por aqui Por aqui Ai, seu louco Ai, seu louco Vai, seu louco Vai, seu louco Vai, brock Pronto Pronto Opa 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 Equipa, né? Vai entender o porquê que... Tinha o negócio ali. Uma lojinha. Vem. Fala comigo, baby. Olha lá. Vamos ver aqui, então. Armor. Amuleto. Toma. Amuletinho da Yggdrasil. Amuletinho da Yggdrasil. Itens especiais. Ali. Acho que já vi como você vai descer daqui. É melhor voltar de outro jeito. O dia tá bom demais pra eu terminar vomitando. Meu Deus, cara. Não vai pra baixo. Amuleto aqui. Aqui. Dois. Colocar isso aqui que ele tem duplo, né? Recarga e sorte. Bora. Bora. Eu também. Eu também espero, viu? Tinha coisa pra lá, chat. Tô molhando. Rápida. Sem enrolation. Não. É. Acabou. Caramba, cadê todo mundo? Shhh. Pode falar agora? Só quero conversar. A porra. De pai pra pai. Aliás, meu caro, imagina minha surpresa quando Atreus apareceu na minha porta. Ele tá bem? Sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem se eu voltar para Asgard em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver. Discutível. Pode ir, mas se comporte. Lança nova? Lança nova. Não gosto muito do Brock. Mas esse anão tem talento. É verdade. Você veio falar. Fale. Você não quer guerra. Quer Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. Assim como você, eu também quero paz. Talvez juntos a gente consiga. É mentira. Eu sei. O seu filho. É tudo o que eu esperava. Tão esperto. Gentil. Obrigado. Certeza que é seu? Brincadeira. Você devia ter muito orgulho. Ele é a chave para a paz na nossa era. Para a gente se libertar dessa maldita profecia. Meu filho não é a sua chave. Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe. Não é justo. Você não é mais o mesmo Deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho. Ou você vai ver o Deus que eu era. O que você sabe sobre ser um Deus? É matar. Apenas. Alguém já venerou você na sua vida? Já. Já. Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não. Sim. Não liga para os mortais. Você só consegue ligar para si mesmo. Para um monstro que mata sem nenhum motivo. Você teme alguma coisa que nunca vai entender. Não. Garoto. Tem que se espantar que seu filho não tenha pressa para voltar? Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele agora. Que safado. Bate nele. Bate nele agora. Você tem que freia. Tá louco. Ataque por graça. Eu só fiquei preso aqui. Cuidado. Você tá cheio de vai próximo. Bate. Bate para o escudo. O que é o meu escudinho aqui é o freio, toma, essa aqui. Ela tem os poderes do Draupnir. Interessante. Vamos. Podemos conversar no trailer. Mas eu me preocupo, pra ser sincero. A gente forjou uma arma pra matar um deus. Dá pra dizer que você tá quase voltando a ser o que era. Isso assusta você. Ajudar o dobre experimento. Eu tô assustado por você, cara. Essa lança pode começar uma guerra. Se isso não te preocupa, a Freya deve ter razão. Os gigantes queriam você desde o inicio. Ixi. Saindo pra lá, Freya. O que é isso aqui? Penda, Ikdrasil. Lápide do Berserker. Penda. Penda. Lápide. Que massa, chat. Penda. E aí. Vai ver com um mapinho agora. Parói. Vindo no lugar certo. Não. Pra cá. Pra cá. Para cá. Para aqui. Esse é por aqui. Fenda. Fenda do biquiri. Sim. Não sei se vão ser todos aqui. Eu sou louca. Eu sou louca. Uh! 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 louco o 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